E a Polícia Civil de Jales realizou hoje a Operação Boi Gordo para combater uma organização criminosa especializada em furto de gado em propriedades rurais aqui da região. A Jéssica Tabos está em frente à delegacia e ao vivo tem todas as informações. Bom dia, Jéssica. Oi, Andréia. Bom dia para você e para todo mundo que está nos acompanhando. Exatamente. A Polícia Civil de Jales, juntamente com outras delegacias aqui da região, desencadeou hoje a Operação Boi Gordo. O objetivo dessa operação é realmente combater uma organização criminosa especializada no furto de bois aqui na região. Segundo a polícia, fazia parte dessa organização criminosa cerca de nove pessoas. Isso, o líder, pessoas que compravam esse gado e também outras ali que acabavam indo até as propriedades rurais e praticavam esses furtos. Essa organização, Andréia, que atuava aqui na região, conseguiu furtar cerca de 500 cabeças de gado, segundo o levantamento da polícia. 200 cabeças foram recuperadas, mas o restante não. E o que dá aí um prejuízo de mais de um milhão de reais aos pecuaristas do Noroeste paulista. Foram seis meses de investigação para a polícia chegar aí nesses bandidos. Todos foram presos, inclusive, agora há pouco, eles foram encaminhados para cadeias daqui da região, saíram aqui da delegacia de Aracatuba e foram então encaminhados para essas cadeias. E o que chamou mais a atenção da polícia, Andréia, foi como aí essa quadrilha agia. Segundo o delegado responsável por essa investigação, esses criminosos, eles faziam todo um mapeamento antes da área que eles iam furtar, achavam um alvo e aí sim iam ali todo equipados, com caminhão para poder fazer o recolhimento desses animais. Então, realmente, era uma organização que sabia o que estava fazendo, que analisava tudo muito bem antes de praticar esse furto, tá? Obviamente, a operação aconteceu aí durante a manhã, foi todo um movimento aqui na região, na delegacia de Aracatuba, mas as investigações continuam, não para por aí, porque o objetivo da polícia é realmente acabar com esse tipo de crime que, infelizmente, ainda acontece aqui na região. Andréia? É, tá certo, Jéssica. Tem mesmo que continuar com as investigações para que isso, pelo menos, pare, para que os bandidos realmente vejam que há punição. Obrigada, Jéssica.